Vamos voltar de novo a falar sobre a operação da Polícia Civil que está cumprindo agora mandados judiciais na Vila Jerusalém, Zona Sul de Terezina. Quem está acompanhando é o Tiago Melo, Vila da Paz, Vila Jerusalém, essa região aí que está onde estão concentrados os esforços dos policiais. O que você traz para a gente de atualização, Tiago? Nós estamos aqui agora na Vila da Paz, Aline, bem na calha onde passa aquele canal que deve ser urbanizado, uma área que nós já visitamos várias vezes para falar desse processo de revitalização aqui da Vila da Paz. E aqui nesta casa, onde na fachada consta uma placa de anúncio de Dindim Gourmet, a polícia está cumprindo ordem de busca e apreensão de acordo com o que a gente levantou, seria um dos principais pontos, de acordo com os levantamentos feitos pela polícia dentro da Operação Draco 100. Há policiais lá dentro neste momento, inclusive o coordenador da operação, o delegado Charles, está lá cumprindo uma ordem de busca e apreensão a uma movimentação de policiais militares e civis aqui no local. A gente está aguardando aqui a saída da polícia para a gente obter mais informações, mas este seria um dos principais pontos visitados pela polícia nesta manhã, que cumpre dezenas de mandados de prisão, busca e apreensão em mais uma etapa da Operação Draco 100. Esse trabalho foi deflagrado ontem, com foco nas zonas sul e sudeste da capital, tendo como alvos pessoas vinculadas à célula de disciplina de tribunais do crime, de facções criminosas, ou seja, criminosos que agem violentamente e torturando pessoas, aplicando ali as sanções a quem viola os estatutos da facção. Ontem houve prisão na região da Vila Ferroviária, na zona sudeste também, no Monte Oreb, na Washington Feitosa e diversos outros pontos, totalizando 13 prisões e 25 ordens judiciais cumpridas. Hoje, mais uma etapa, a segunda fase da Operação Draco 100. O objetivo é cumprir 100 mandados, somando prisão, busca e apreensão até o final desta semana. A gente está aguardando aqui o retorno, tem mais unidades ali do Draco, olha ali, policiais também que estão envolvidos no cumprimento dos mandatos, policiais militares que estão no apoio, ali são policiais da RONI, algumas viaturas da Força Tática também estão envolvidas nesse trabalho, além da Força Estadual de Segurança Pública. A gente pode voltar a qualquer momento, Aline, com mais informações aqui direto da Vila da Paz e imediações, onde ocorre a Operação Draco 100. Sim, Aline, agora a polícia acaba de sair aqui com um alvo que estava naquela casa que mostramos anteriormente. Ele já está aqui na carroceria da viatura do Draco. Olha por que o tamanho da atenção voltada para essa casa. De acordo com a polícia, ela foi cenário de um assassinato, há menos de um ano. Nela ocorreu uma sessão de julgamento do Tribunal do Crime, onde uma pessoa foi morta e o corpo levado para a região da Estrada da Alegria. O delegado Charles está dando entrevista agora, a gente vai acompanhar aqui. Nessas regiões aqui do grande Três Andares, é importante a gente ressaltar que essa célula, os criminosos que praticaram, inclusive, o homicídio aqui dentro dessa residência, já tinham sido presos pelo Draco no contexto dessas operações. E essa ação de hoje é mais uma fase da Operação Draco 100. Nosso objetivo realmente é cumprir muitas cautelares, tanto de prisão como de busca e apressão. Esse suspeito é vinculado à disciplina de facção, delegado? Isso. Nessa residência aqui, inclusive, aconteceu um homicídio no ano passado, onde alguns criminosos adentraram a residência, executaram o rival e desolvaram lá na região da Estrada da Alegria. É importante a gente ressaltar que hoje é a segunda fase da Operação Draco 100. Então, em menos de 24 horas, o Draco novamente coordenando uma importante operação policial. É a terceira operação do Draco só nessa região. Essa operação é fruto já da Operação Terra Santa 1, que foi deflagrada no primeiro semestre de 2023. Terra Santa 2, deflagrada no final do ano de 2023. A grande maioria desses criminosos já foram presos aqui pelo departamento e hoje a gente está aqui para efetuar a prisão de alguns que a gente não tinha conseguido chegar até eles no contexto da Operação Terra Santa 1 e Terra Santa 2. Ele tentou escapar, delegado? Isso, o indivíduo saiu pulando os muros aqui, mas eu sempre tenho ressaltado que uma das diretrizes do Draco é justamente esse processo de capacitação continuada. Então, os operadores do Draco realmente, eles são preparados tecnicamente. Ele saiu pulando vários muros aí de várias residências, mas conseguimos fazer a prisão desse criminoso. Quantas ordens de prisão sendo cumpridas hoje, delegado? A gente está fazendo, a gente está fazendo o levantamento ainda, estamos fazendo o levantamento ainda, mas o nosso objetivo realmente é conseguir efetuar muitas prisões e muitas cautelares que estão sendo cumpridas na manhã de hoje. Agora estamos ao vivo no Bom Dia Meio Norte. É isso, viu Aline? Portanto, está aí o indivíduo que estava sendo procurado pela polícia, tentou escapar. Ali a fachada da casa era de Indim Gourmet, mas lá, de acordo com o que foi apurado, era um cenário de instalação de sessão do Tribunal do Crime, onde um homem foi assassinado no ano passado e o corpo levado para a região da Estrada da Alegria. Tentou escapar, foi capturado aqui pelos policiais, está sendo levado. As ações da Operação Draco 100 continuam e a gente acompanha e traz tudo aqui no Notícia da Manhã. Obrigada mais uma vez, Tiago. A qualquer momento a gente volta com você trazendo mais detalhes. Vamos falar de novo dessa operação, porque a gente está acompanhando desde cedinho, das primeiras horas do dia, uma operação do Draco, onde a Polícia Civil está cumprindo vários mandatos judiciais, na Zona Sul de Terezina, Vila da Paz, Vila Jerusalém. Já teve prisões e a gente volta a conversar agora com o Tiago, que já está aí na frente do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o Draco, Tiago. Isso, exatamente, Aline. A gente volta agora à base, aqui à sede do Draco, na Avenida Gil Martins, para onde estão sendo trazidos os presos desta operação. Alguns chegando aqui agora, as unidades das polícias que estavam nas ruas espalhadas em diversos pontos, começam a retornar, será contabilizado o número de presos total desta operação. Uma parte está passando pelo Instituto de Medicina Legal agora. Eles precisam fazer exame de corpo de delito, é uma imposição da lei para verificar se não sofreram nenhum tipo de dano ali à sua integridade física. E está até meio que congestionado aí. Uma foto que a gente conseguiu, diversos presos capturados agora pela manhã, inclusive tem uma mulher no meio deles aí, lá aguardando para fazer exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal. Portanto, a polícia agora está contabilizando o resultado final desta operação, também com as apreensões, havia mandados de prisão a serem cumpridos também ordens de busca e apreensão. Eventualmente, durante essas buscas, a polícia encontra coisas, a exemplo de drogas, armas, que caracterizem crime em flagrante. Então, é a hora de pegar tudo o que aconteceu e agora seguir com os procedimentos. Como as equipes já estão voltando, a gente cessa essa etapa agora da cobertura, voltando, trazendo todos os detalhes no Jornal do Piauí, com a conta final da segunda etapa da Operação Draco 100, que foi deflagrada nesta manhã, tendo como foco as vilas Jerusalém e Vila da Paz. Alguns dos presos envolvidos realmente com crimes graves, visar exemplo de tribunal do crime, tortura e eles sendo capturados e trazidos aqui em mais uma etapa de combate à atuação de facções criminosas aqui na capital Terezina. Tem outras unidades chegando neste momento aqui à sede do Draco, inclusive viaturas caracterizadas. Fabrício vai aproveitar para mostrar. Realmente foi um trabalho muito grande, dezenas de mandados judiciais sendo cumpridos. Essa viatura que você vê agora é da DECAP, da Delegacia de Capturas, que também está prestando apoio nesta manhã. Várias unidades da Polícia Civil estão envolvidas em apoio ao Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Viaturas também da Polícia Militar, Homens do Choque, Rony, também participam desse trabalho e você acompanha toda a movimentação que acontece na manhã desta terça-feira aqui na capital. Aline. Mais uma vez, Tiago, trazendo os detalhes, porque são várias ações durante essa manhã de hoje e durante essa operação Draco 100, que começou ontem, né? Mais uma fase dessa operação da centésima ação do Draco, que está envolvendo não só policiais do Draco, mas de outras unidades também da Polícia Civil do Estado do Piauí, com muitos presos. Olha, mais um aí descendo dessa viatura. Mais uma pessoa suspeita que foi capturada pela polícia. mandados judiciais que estão sendo cumpridos, gente que também já está sendo investigada há bastante tempo, que faz parte de organizações criminosas que atuam nessa região, que fazem parte também de como o Tiago estava falando no começo, do tribunal do crime, onde pessoas são levadas para locais para serem julgadas por eles próprios e ali mesmo sentenciadas à morte. Então, o Tiago já trouxe também essas informações mais cedo. Ele que continua aí acompanhando e a gente também trazendo essas atualizações para você aí de casa nesse momento. Muito obrigada, Tiago, mais uma vez.